Tá tipo Iraque E aí, fonte do funk Tá tipo Iraque, porra, é só explosão Pode ir embrassando Que a temperatura já vai aumentar Vai preparando Porque as láticas estão pra chegar É uma mais linda que a outra Tem umas tirando a roupa Querendo dançar, fica louca Então bota esse som pra atorar Se joga, se entrega no balanço As novinhas se acabam no meu som Se joga, se entrega no balanço As novinhas se acabam no meu som Pode ir embrassando Que a temperatura já vai aumentar Vai preparando Porque as láticas estão pra chegar É uma mais linda que a outra Tem umas tirando a roupa Querendo dançar, fica louca Então bota esse som pra atorar Se joga, se entrega no balanço As novinhas se joga, se entrega no balanço As novinhas se acabam no meu som Se joga, se entrega no balanço Se joga, se entrega no balanço As novinhas se entrega no balanço As novinhas se acabam no meu som As novinhas se acabam no meu som As novinhas se acabam no meu som